Rapaziada, vamos ao jogo de hoje, ó. Covil! Esse vídeo é um oferecimento... Mandala Jogos. E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Só que antes, eu já quero pedir desculpa por segunda-feira. Nesse feriadão que rolou o Tabletop Weekend, eu fiquei mega gripado e bem ruim. Garganta inflamada, sem vontade de fazer nada. Nem fui pro Castelo das Peças no sábado. E ainda acordei atrasado pro Se Joga no domingo que começou às 5 horas da tarde. Então foi zero condições de gravar qualquer coisa. Mas quem segue o Aftermath no Facebook e no Instagram, viu que eu fiz um unboxing do jogo Flip City que a Paper Games mandou pro Aftermath. Ficou bem engraçado, e na descrição tem o link pro vídeo. E mais uns recadinhos. Falta pouco pra terminar a ação promocional de 2 anos do Aftermath. Moura galera já colocou foto lá no Ludopédia, e tá participando a um Power Grid lacradinho. Dia 15 de maio agora termina o prazo, e quando terminar eu vou marcar o sorteio lá no canal do Aftermath na Twitch. Na descrição vai estar o link pra tudo isso. Então rapaziada, vamos pro jogo de hoje, ó. Covil, Mestre das Trevas, do designer Luiz Bruet, lançado no Brasil pela Mandala Jogos. Um jogo de 1 a 4 jogadores, vai levar ali no máximo 45 minutos. E as mecânicas são gestão de mão, controle e influência de área, jogadores com diferentes habilidades, sistemas de pontos de ação e tomar essa. Qual é a pegada do Covil? Cada jogador é um Mestre das Trevas, que possui um poder mega bolado, que tem como objetivo dominar áreas ao redor de uma cidade. E com isso ele vai contratando mercenários pra melhorar o seu grupo de ataque. No final, vem aqui conseguir a maior pontuação nos domínios das áreas. Vamos pro bloco 2, daqui a pouco a gente volta. Cada jogador recebe um Tablô, um Mestre das Trevas, que já vem com o marcador de que tá exausto, os Servos Básicos, 5 pontos de vidas no Covil, 5 moedas e 2 cartas de Relíquia. O jogo é dividido em 3 fases, manhã, tarde e noite. Na fase da manhã, dependendo do dia, você tem que ter uma quantidade exata de Meeples no tabuleiro. No primeiro dia, você tem que ter 2 Meeples. Então você vai pegar 2 Meeples e colocar no seu Covil. No dia 2, 3 Meeples. E assim por diante, até o dia 4, onde você vai ter todos os Meeples no tabuleiro. Na fase da tarde, você pode contratar um Mercenário, que são essas cartas que ficam aqui e vão substituir um dos seus Servos existentes. Toda carta de Mercenário ou de Servo possui a habilidade básica dele, um custo em moedas e uma habilidade especial. Quando você compra um Mercenário, ele entra em cima de um outro Servo e passa a fazer parte do seu grupo. Você pode fazer também ações de tropas. Você deita um Meeples no seu tabuleiro e você pode mover, atacar, descansar um Servo, ou seja, pegar um marcadorzinho aqui e virar para mais próximo da ativação dele, ganhar uma moeda ou reparar um de ponto no seu Covil. Tem também as ações livres, que é você poder usar suas Relíquias. Toda Relíquia tem um poder especial e uma habilidade que dura até o final da rodada. Então, por exemplo, essa Relíquia aqui, eu posso levantar uma tropa, ou seja, pegar esse Meeples aqui e colocar ele de pé e poder fazer uma outra ação de tropa e ganho mais um de Armadura até o final da rodada. A Relíquia fica aqui do lado e na fase da noite ela vai ser descartada. Na fase da noite, a primeira coisa a ser feita é descartar as Relíquias ativas. Você pega essa Relíquia e joga ela fora. Depois você vai coletar taxas. Você vai definir quem controla cada tipo de área e ganha moeda. Depois, pilhar a cidade. Pilhar a cidade é de acordo com os seus Meeples que estejam na cidade, que é o tile central do tabuleiro. Nesse momento você ganha Relíquias novas. Depois você vai descartar todas as cartas de Mercenário e pegar novas cartas e abrir aqui em cima. E a última coisa que você faz na fase da noite é descansar, ou seja, pegar o token e mudar o ladinho dele. O servo ou o mestre só fica habilitado quando esse token sai de cima dele. Até lá você não pode utilizá-lo. E como é que funciona as ativações? Por exemplo, o Verme Impaciente ele tem uma habilidade básica 1 de armadura. Mas ele tem um poder especial que se você exaurir ele você pode mover uma tropa. Aí você bota um marcador nele, pega uma tropa do tabuleiro e move. Lembrando que você não precisa deitar ela porque você está usando a habilidade daqui. E as outras cartas que têm habilidade de combate os poderes especiais são sempre relativos a um tipo de terreno que ela esteja. Então, por exemplo, o Troll Musculoso além de ele ter um valor 1 para combate corpo a corpo ele ganha mais um se estiver em um desses dois tipos de terreno aqui. Você verifica o tipo de acordo com a ilustração que tem em cada terreno. Então, se o Troll Musculoso estivesse nesse terreno aqui que ele possui o mesmo símbolo ele ganharia mais um de Close Combat. No final do quarto dia a pontuação final é em cima da quantidade de vida que você tem no seu covil é um ponto de vitória para cada ponto de vida a mesma coisa para as moedas depois, um ponto para cada valor de moeda de cada servo que você tenha. Tem servo com 4 pontos, tem servo até com 10 pontos. E por final, as relíquias que ficaram na sua mão também dão pontos de vitória pelas moedas que elas custam. Qual é a minha dica para quem vai jogar covil pela primeira vez? Cara, já tenta movimentar os seus meeples para a cidadezinha no meio do tabuleiro. Porque é lá que você vai pegar as relíquias. E sem relíquias você não consegue fazer muitas coisas no jogo. Então já tem um combo que você usa um servo seu para poder mover um meeple em direção ao centro depois você abaixa aquele meeple e move ele para a cidade que está lá no meio. No final da rodada você vai conseguir uma relíquia. E com essas relíquias você vai conseguir otimizar as suas ações. E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8. Eu gostei muito do covil Mestre das Trevas. E eu confesso que o que me chamou a atenção para conhecer o jogo foi a arte dele. São várias referências ao mundo nerd. Tem o Vingador. Tem o David Bowie naquele filme Labirinto que eu não sei o nome. Tem a Malévola. Enfim, tem um monte de referências bacanas dentro do jogo. E sem contar que o nível de estratégia dele de dominação das áreas, de ataque ao covil dos outros jogadores é bem bacana. O esquema de você usar as relíquias para melhorar a sua participação no jogo também é bem interessante. Então para mim, numa relação custo-benefício o covil é obrigação da sua coleção se você gosta de área contra. Meu único ponto negativo para o jogo é o tempo dele. No início eu falei que ele leva 45 minutos mas ele pode ser bem mais rápido do que isso. E uma das coisas bacanas do jogo é você ir montar o seu grupo com os mercenários juntos com o seu vilão. E às vezes, quando você está com o grupo montado o jogo já acabou. Então isso acaba sendo um pouco frustrante para quem está afim de montar com várias referências. Não que isso seja necessário para você curtir o jogo. É só uma questão de gosto mesmo. Então meu único ponto negativo seria a duração. Se ele durasse mais um tempinho ali para você curtir esse momento de montar o seu grupo e sair escrotizando pelo tabuleiro seria mais legal. Bem rapaz, a Dani vai ficando por aqui. Não se esquece de ir na descrição e no link da promoção do Aftermath que ela está chegando no fim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado se você ainda não assistiu. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho